Olha o que, meu amor, o material da minha filha, tá bom? E aí a mamãe promete que a mamãe vai comprar um sapato pra minha filha, tá bom? Não tem problema não, mamãe, eu vou me virando com isso daqui. Tá bom, e a mamãe vai tentar pegar um vale pra mamãe comprar uma mochila pra você também, tá bom, meu amor? Agora vai com Deus que minha filha já tá atrás, tá? Não tem nem chinelo nem mochila pra vir pra escola, pra que que vem? Ha, 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 nem tenho sapato, cê viu? Ha, 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 ha... O que que tá acontecendo aqui mesmo, hein? Coisa boa não é não, viu? Vocês devem estar aprontando Professora, ela tá perturbando a gente Eu não posso descuidar de vocês Um minuto que vocês aprontam Vão já pra sala e você para de perturbar os outros Mas professora, eu não fiz nada Professora, ela tá perturbando Nós sim Menina, vai comprar um sapato Vamos Uai, Lara, o que você tá fazendo aqui ainda? Vamos pra sala, vamos? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre história Viu, gente? O que é essa, professora? Olha lá, sem sapato chegou Por que que você demorou tanto a entrar, Lara? Chegou atrasada, uai Desculpa, professora Uai, Lara, por que que você tá andando com uma garrafa pet nos pés? Não tô entendendo Você pegou lixo na rua? Tia, é porque... É porque nada, Lara Tá errado Vamos parar de bagunça nessa sala e vamos começar logo essa aula Professora, a senhora vai permitir uma menina dessa daqui entrar dentro da sala sem uniforme, sem sapato, nem deve ter dinheiro pra comprar? É verdade, professora Com garrafa nos pés Eu vou contar tudo pra minha mãe É verdade, professora Eu vou ligar pros meus pais e vou contar tudo pra eles Que você está deixando esse tipo de gente entrar dentro da sala de aula Tira ela daqui agora Professora, ela nem tem material e nem sapato E a sacola dela tá toda rasgada Meninos, se acalmem Lara, realmente não tem como você ficar dentro da sala de aula, tá? Vou pedir pra que você saia, por favor Mas, professora Bora, bora, menina Você não escutou, não? Verdade Vai, vai, bora Tá bom então, professora Vai embora Oi, filha O que você tem, meu amor? Você tá doente? Eu tô bem, mamãe Eu tô tão triste Porque a professora me expulsou da sala E ela falou que é porque eu não tenho uniforme e nem sapato Pô, filha, eu sinto muito por minha filha ter que passar por isso Mas, tudo que a mamãe queria era poder te dar as coisas, sabe? Mas, você sabe que no momento a mamãe tá sem condições? Eu sei, mamãe E tem mais, mamãe Ela ainda falou que o seu entra amanhã Se pelo menos eu tiver um sapato Eu sei, filha Mas, se a mamãe tirar dinheiro hoje pra comprar um sapato A gente vai ficar sem comer Esse sapato tá tão caro Eu sei, mamãe Tá tudo bem, eu entendo Filha A mamãe vai dar um jeito de comprar um sapato pra você, tá? É, confia em mim Você só não pode ficar sem ir pra escola, tá bom? Ai, meu Deus, que transeira Rosângela, você pode me servir um café, por favor? Oi, patroa, bom dia Servo sim Inclusive, patroa, eu queria aproveitar e conversar com a senhora Pode falar, Rosângela O que você quer? Patroa, eu sei que tem poucos dias que eu tô trabalhando aqui Mas eu queria saber se a senhora podia me arrumar um adiantamento? Como assim, Rosângela? Você quer adiantamento? Você tem uma semana que tá aqui trabalhando Você já quer adiantamento? Eu sei, patroa Que eu mal comecei a trabalhar Mas é porque eu preciso comprar um sapato pra minha filha Sim, Rosângela E o que eu tenho a ver com isso? Se você quer comprar sapato pra sua filha Se ela não tem sapato, vai de Havaiana, vai descalço No meu tempo, isso aí hoje em dia é luxo Mas, patroa, por favor Eu preciso só pra comprar o sapato da minha filha Porque não estão aceitando mais ela entrar na escola sem sapato Rosângela, se vira Eu não tenho nada a ver com isso Se vira com o sapato da sua filha Não sei nem se você vai ficar aqui Porque nem tem uma semana de trabalho Já tá querendo dinheiro Tá bom, patroa Licença Olha, Rosângela, eu tô saindo Se vira Quando eu chegar, eu quero o almoço pronto Sem atraso, hein? É meu amor Olha, princesa A mamãe tentou conseguir o dinheiro pra comprar seu sapato Mas, infelizmente, a mamãe não conseguiu Não tem problema não, mamãe Eu sei que a senhora tá correndo atrás Mas se a senhora não conseguiu, tá tudo bem Olha, mas não fica triste não Porque a mamãe acabou de ter uma ideia E eu acho que vai dar certo Sério, mamãe? O que a senhora tá pensando? Meu amor A gente vai fazer bolo Como assim, mamãe? A gente vai fazer bolo pra vender? Sim, a gente vai fazer E a gente vai vender E vai ver se consegue dinheiro pra comprar seu sapato Tá bom? É, mamãe? Então vamos Vamos? Olha, só que a panela é minha A rafa é minha Hum, eu vou pensar se eu vou te dar Nossa, mamãe já tá fazendo Deixa eu mexer Claro, meu amor Esse bolo vai ficar muito bom, viu? Mamãe, mamãe Eu tenho certeza que a gente vai conseguir vender tudo O seu bolo é o melhor Claro, meu amor E tendo você como ajudante Vai ser sucesso Filha, vem ver Já tá pronto Nossa, mamãe Já tá pronto? Tá sim, meu amor Já tá tudo arrumadinho pra gente vender Deve ter uma delícia Mamãe, vamos vender? Claro, filha Vamos sim Olha o bolo É só três reais É de chocolate Bora com a praça, filha Olha o bolo Ó, tem um almoço aqui Oi, moça Boa tarde Vamos comprar um pedaço de bolo? Nossa, moça Tá muito bonito Mas obrigada Eu não quero não, viu? Eu que agradeço, moça Obrigada, viu? De nada Opa, moça Boa tarde Vamos comprar um bolo? Nossa, tá lindo Eu quero sim Quanto que tá, moça? Tá, três reais Três reais? Aqui, ó Não precisa de troco, tá? Nossa, obrigada Pode pegar o bolo Pode pegar? Vou pegar com a mão mesmo, tá? Tá bom Tchau, obrigada Nossa, filha Que legal A gente já vendeu o primeiro pedaço A gente vai conseguir o dinheiro do seu sapato Vamos? Ó, ainda ficamos com troco Bora bater aqui Pra ver se alguém compra Segura aqui Oi de casa Bora comprar o mono em hoje? Tem ninguém, não Tá, tá Obrigada, moça Vamos, filho Então tá, obrigada Tá cansada? Não é uma tira de sorte A gente tá vendo dois bolos até agora Desanima não, meu amor Enquanto tiver louco do dia A gente vai vender, tá bom? Opa, moça Boa tarde Oi, Larinha E você? Pois é A gente tá aqui vendendo um bolo Pra ver se compra o sapatinho pra ela Ah, moça É mesmo Nossa, tá lindo Quanto que tá? Tá três reais o pedaço Me dá dois pedaços, então Acho que eu tenho um dinheiro aqui que dá Ô, moça Eu só tô sem sacola Não tem problema, não É dois pedacinhos Parece que tá muito gostoso Obrigada Tomara que vocês consigam, viu, Lara? Obrigada, viu Até amanhã na escola, viu? Deus abençoe, viu? Amém Tá cansado, né, minha filha? Infelizmente a gente não conseguiu vender tudo, né? Como é que a gente vai fazer pra comprar seus sapatos? Não tem problema não, mamãe Pelo menos a gente sentou Você sabia que a mamãe tem a melhor filha do mundo E eu tenho a melhor mãe do mundo Obrigada, meu amor Vamos, né? Pra casa descansar Imaginais que você não quer ver Eu vou �utama Apenas a gente devolvendo Eu vou completar Califinho Eu vou pegar Com o efeito Com o peito Califinho E por favor Com o peito 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 Com pedaço Com o peito Com o peito Com a teito Com o peito Bom dia, gente. Bom dia, professora. Como eu havia falado pra vocês, hoje é um dia muito especial. Sim, professora. É verdade, tia. Hoje é um dia muito especial. Lara, você pode vir aqui na frente, por favor? Por favor, professora. Não me expulsa da sala, não. Não, Lara. Pode vir aqui. Eu não vou expulsar você, não. Vem cá. Tá bom, professora. A boa mão tá bom. Lara, fica tranquila, tá? A gente não vai tirar você da sala, tá bom? Deixa eu te explicar, professora. Eu sou de família pobre. Minha mãe não tem condição de comprar um sapato pra mim. Por favor, não me tire da sala. Professora, o meu sonho sempre foi ter um sapato. Só que minha mãe não tem condição de comprar. Mas um dia eu sei que ela vai conseguir. Lara, mas a sua mãe tem um trabalho? É, mas ela ganha muito pouco. Mal dá pra gente comer. Lara, eu entendo muito bem você. Eu também um dia já passei por isso. Eu sei o que é querer ter as coisas e não poder, tá? Mas olha só, hoje tem uma surpresa. Eu e seus amigos da escola, nós juntamos e compramos um lindo sapato pra você. Nossa, professora. Que sapato lindo. Lara, mas eu quero te falar uma coisa. Luísa, por favor, não me humilha mais. A gente não vai mais te humilhar, Lara. Desculpa. Lara, a gente foi muito ruim com você. Desculpa, gente. Lara, os seus amiguinhos também ajudaram a comprar o sapato pra você? Sério? Muito obrigada. Eu gostei muito do sapato. Obrigada, eu amei muito. Que bom que você gostou, Lara. Fico feliz. Obrigada, gente.